E eu quis escrever uma versão que pudesse se fazer por mim Pra mostrar a ajuda do meu coração, em que me torne por ti Uma bela melodia pra você ver, o que eu estava aqui com esse cara Uma bela melodia pra você ver, o que eu queria te falar E te ver, quer conhecer, pode me mudar, pode me salvar E eu vou me esperar, aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá, te leve comigo E eu vou me esperar, aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá, te leve comigo E eu quis escrever uma canção Que pudesse se fazer sentir Pra mostrar que o meu povo era um dano Que ele só gosta de noite E uma bela melodia pra dizer O que eu não consigo explicar Uma bela melodia pra entender O que eu queria te falar E o que eu não sei Pode me cuidar Pode me salvar E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te leva comigo E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te leva comigo Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá E eu vou te esperar